No bairro Itinga, um desmanche de veículos foi encontrado. Alô, comunidade do Itinga? Olha a situação aí que a polícia localizou, dá uma olhada. Agora, o que restam são as carcaças dos veículos. Eles foram desmontados por criminosos num galpão no bairro Itinga. Um caminhão estava carregado com as peças que foram retiradas de carros roubados ou furtados. Mas antes de serem revendidas por um preço mais em conta, foram encontradas pela Polícia Militar de Joinville. Os policiais receberam uma informação de que os bandidos atuavam nesse esquema criminoso. Além dos materiais, eles apreenderam um bloqueador de sinal e uma correspondência do principal suspeito do crime de receptação. O veículo e os objetos encontrados foram encaminhados para a delegacia de polícia.